Olá, gente! Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Se você chegou de primeirinha e não me conhece, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire e Crochê. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer o passo a passo do tapetinho Sofia, que é novidade aqui no nosso canal. Bom, gente, então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer o passo a passo do tapetinho Sofia. Bem facinho de fazer, bem rapidinho, tenho certeza que você vai gostar desse trabalho lindo. As cores, dá pra você fazer aí as cores que você quiser, que a sua cliente quiser, né? Eu utilizei aqui o rosa neon e usei o verde. Esse verde não é o neon, tá? É um verde abacate. Então, gente, pra quem conhece aqui, me conhece, sabe que eu gosto de trabalhar com o fio número 8, tá? Então, se você quiser, tiver o seu ponto mais apertado ou tiver, for trabalhar com o fio número 6, dá pra fazer também, tá? Se você precisar de fazer aumentos, você pode continuar crescendo o seu trabalho até finalizar aqui, ó, crescendo aqui, ó, o lado do espiral aqui, ó, até preencher tudo aqui e depois você vai diminuindo, tá? O meu aqui, esse tapetinho ficou medindo 70cm de comprimento por 52cm de largura. E ele ficou, eu gastei, eu pesei as linhas aqui e, deixa eu pegar minha colinha aqui, é, gastei 100, 102 gramas do rosa, do neon e 328 gramas do verde, tá? Então, é um trabalho até econômico, né, por ser com o fio número 8. Eu gostei muito desse trabalho, é, fiz um detalhe, né, um desenho pra cada espiral de um lado e do outro, né, fizemos aqui esses três, esse motivo aqui de pontos altos, de um lado e do outro. Gostei muito, gostei muito desse bico, esse bico também, se você não quiser fazer ele, dá pra você mudar essa base aqui, a partir dessa base aqui, ó, que é só de pontos altos, dá pra você fazer aí, é, outro bico, se você não quiser esse, tá bom? Então, é isso aí, acho que eu falei tudo, né, eu utilizei a agulha número 3,5, mas você pode usar o número 4 também, né, tem gente que gosta de trabalhar com o fio número 8 com a agulha número 4, eu, eu gosto de trabalhar com o número 3,5, tá bom? Então, acho que é isso, vamos lá, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá bom? É, vamos lá ao passo a passo. Bom, gente, então, pra iniciar o nosso tapetinho, Sofia, nós vamos fazer três florzinhas do início, vou mostrar aqui pra vocês, vou pegar o tapete e mostrar aqui, ó, olha só, são duas florzinhas aqui, ó, elas têm só dois leques, Um aqui e outro aqui, ó, essa outra parte aqui, ó, é redondinha, essa parte aqui vai ficar quadradinha, né, eu coloquei um leque aqui e outro aqui, dois, né, aqui também, ó, essa parte é redondinha e aqui eu coloquei um leque aqui e outro aqui. Essa florzinha aqui do meio, eu fiz ela quadradinha, então, ela tem quatro leques, tá bom? Que faz a emenda aqui com os outros dois. Então, nós vamos fazer esse primeiro, vamos fazer duas florzinhas iguais a essa que nós vamos iniciar agora, e depois a gente faz a quadradinha fazendo a emenda nos dois, nas duas florzinhas dos lados, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu colocar pra cá. Aqui, gente, então, vamos iniciar, você pode fazer com um anel mágico, ou você pode fazer assim, eu gosto de fazer assim, é o mesmo anel. Anel mágico, só porque eu começo como se eu fosse fazer uma correntinha um pouco mais larguinha, ó, dou a voltinha aqui no meu fio, seguro aqui embaixo, ó, deixa uma pontinha, né, que eu preciso um pedacinho aqui, e agora eu puxo o meu fio, ó, é uma correntinha, só que ela é larguinha, ó, e aí nós vamos trabalhar aqui dentro desse círculo. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais duas correntinhas, que vai me servir de espaço. Venho aqui, ó, dentro da primeira, da correntinha, né, larguinha, coloco um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Nós vamos ficar com um total de... É, oito espacinhos, tá? Duas correntinhas, um ponto alto. Ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou finalizar aqui, ó, com duas correntinhas e um ponto baixíssimo aqui dentro da terceira correntinha, ó. Tem uma, duas, vem na terceira, entro e faço um ponto baixíssimo. Agora eu pego essa ponta aqui, ó, e puxo, pra ela ficar bem apertadinha aqui, ó. Tá vendo? Então, agora nós vamos fazer bloquinhos de... Eu vou iniciar com o leque, tá? Que aí já fica pronto o leque. São bloquinhos de três pontos altos. E aí, como esse é o leque, então eu coloco dois bloquinhos dentro do mesmo espacinho. Ó, faço um ponto baixo, duas correntinhas, esse é meu primeiro ponto alto. Coloco mais dois pontos, porém, eu não finalizo eles, tá? Eu venho aqui, ó, como se eu fosse fazer o ponto alto, mas eu passo só por duas alcinhas. Seguro aqui na minha agulha. Novamente, pego meu fio, passo por duas alcinhas. Agora eu pego meu fio e passo por todos eles, ó. Juntei os três pontos em um. Vou puxar eles aqui, porque eu vou fazer mais um bloquinho aqui junto no mesmo espacinho que é o meu leque. Agora nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, venho pro mesmo espaço e vou fazer mais um bloquinho de três pontos, ó. Passei por duas alças, seguro aqui na minha agulha. Pego meu fio novamente, puxo, passo por duas alças, seguro aqui na minha agulha. Mais uma vez, pego meu fio, passo por duas alças e seguro aqui na minha agulha. Agora sim, nós vamos passar por todas elas, ó. Certo? Fiz um leque. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pro meu próximo espaço e vou fazer mais um grupinho de três pontos juntinho aqui, ó. Passei por duas alças e segurei aqui na minha agulha, ó. Mais uma vez, pego meu fio, passo por duas alças. Mais uma vez, pego meu fio e passo por duas alças. Seguro aqui na minha agulha e agora sim eu passo por todos eles, ó. Esse aqui é só um grupinho de três mesmo. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas e eu vou pro meu próximo espacinho e aqui eu vou fazer outro leque. Essa é a minha parte quadradinha, ó. Então, vamos passar aqui, ó, por duas alças e segurar aqui na agulha. Passo por duas alças e seguro. Passo por duas alças e seguro. Agora eu passo por todos eles. Faço uma, duas, três correntinhas e venho pro mesmo espaço, faço mais um grupinho de três pontos. Assim, ó. Tá vendo? Então, eu fiquei com dois leques, um aqui e outro aqui. Agora, gente, vamos fazer uma, duas, três correntinhas e esses próximos leques aqui, ó, é só um grupinho de três pontos altos. Cada espacinho desse. Não vamos fazer mais leques. Vou fazer, passando aqui, ó, por todos eles. Uma, duas, três. Vou pro próximo. Uma, duas, três correntinhas e vou pro próximo espaço. Faço um, faço dois, faço três e passo por todos eles. Um, dois, três correntinhas e vou pro próximo espaço, faço mais um bloquinho de três pontos. Ó, agora passo por todos eles. Ó. Último espacinho, uma, duas, três correntinhas e vou pro meu último espacinho aqui e faço três pontos altos juntinhos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó. Faço aqui, assim. Então, ficou assim, ó, minha florzinha. Aqui, ó, eu tenho os dois leques. Esses aqui é onde vai ser nossa emenda, tá? Então, nós vamos fazer duas florzinhas dessa, tá? Deixa eu cortar aqui, pra gente finalizar essa daqui, né? Puxo meu fio. Vou, vou vir aqui, ó, pela frente, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, por trás, né? Eu venho por trás, ó, pego a minha agulha, venho por trás, pego essas duas alcinhas da frente, Levo a minha alcinha para trás, depois eu venho e pego a minha alcinha da frente, levo o meu fio para trás. Ó, finalizo assim. Agora, eu vou caminhar com esse fio até chegar lá na outra ponta, lá no início. Você pode vir passando aqui, ó, pelas alças. Vamos caminhando com ele até chegar... Até chegar lá embaixo. Cheguei aqui, agora nós vamos dar dois nozinhos. Vem aqui, ó, pego o meu fio, passo... Passei... Umas pontas, outras não, agora assim, ó. Agora, dou mais dois nozinhos, e aí... Vê, isso aqui pode apertar bem apertadinho mesmo, que não vai puxar o ponto, né? Agora, eu vou só cortar essas pontinhas aqui, e vou fazer outra florzinha igual a essa, tá? Aí, eu vou fazer a minha, se você precisar, você pode voltar o vídeo e começar de novo, tá bom? Se não, dá pra fazer aí olhando, né, na outra já dá de fazer. Eu vou fazer a minha aqui, e aí eu volto pra gente fazer a florzinha do meio quadradinha, tá bom? Bom, gente, então tá aqui as duas florzinhas. Deixar essa parte aqui bem mais quadradinha pra gente... A gente, deixa eu só ajeitar ela aqui, ó, só pra ficar mais fácil, né, da gente ver, né, pra fazer a emenda. Nós vamos fazer a emenda nos leques, tá bom? Então, aqui, ó, ela fica mais quadradinha, tá vendo? Onde tem os dois leques. E essa outra parte aqui vai ficar mais arredondada. Então, vamos lá fazer o nosso quadradinho. O nosso quadradinho a gente já vai fazendo, e já vai emendando, né? Vamos fazer primeiro o meu linho, né, o meio, bem facinho, dou a voltinha aqui na minha agulha, seguro, ó, faço uma correntinha grandinha. Faço uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais duas que vai servir de espaço. E vou colocar aqui dentro do espacinho, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. 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 Tenho quantos espacinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Dentro e puxo. Agora, aqui, essa ponta eu puxo pra fechar o meu miolinho. Agora, ó, vamos fazer leques, né? Um espacinho a gente faz leque, um espacinho a gente faz um bloquinho sozinho, mas já faz emendando aqui, ó, do outro lado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Agora, eu vou colocar mais dois, né, sem finalizar, ó. Passei por duas alças, mais uma vez, passei por mais duas alças. Agora, assim, junto todos eles. Eu vou fazer uma correntinha e eu vou fazer minha emenda lá no outro, ó, lá no leque. Lá no leque, a gente coloca aqui, ó, no leque de cima, né, pra dar certo. Mas, aqui, ó, nessa parte de cima aqui da tela que eu tô falando, tá? Coloquei aqui pra ficar mais fácil. Então, aqui, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui, ó, no meu espaço e vou fazer mais um bloquinho de três, pra finalizar meu leque. Dois, três, passo por todos eles. Agora, nós vamos lá no outro leque, ó, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou lá no outro leque, volto aqui, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui, ó, pro meu próximo espacinho e faço um bloquinho de três. De três pontos, faço um ponto baixo, vou lá no meu próximo espaço do outro leque, né, do, perdão, do, da outra florzinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui, ó, no meu próximo espaço, vou lá no outro leque, ó, do, da outra florzinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui, ó, no meu, no meu mesmo espaço, né, pra finalizar meu leque. Passo por todos eles. Conto uma, duas, três correntinhas. Vou pro meu, ó, emendei um aqui, ó, tá vendo? Uma florzinha já tá emendada. Agora, eu vou pro meu próximo espacinho aqui e vou fazer um bloquinho de três pontos. Conto uma, duas, três correntinhas e vou fazer um leque. Já emendando com a outra florzinha. Faço o primeiro bloquinho aqui de três pontos. Passo por todos eles. Conto uma correntinha. Vou, pego minha outra florzinha, pego o leque, ó, vou pegar esse aqui, ó, de cima. E faço um ponto baixo nele. Uma correntinha, volto aqui, ó, no mesmo espacinho e finalizo o meu leque. Uma correntinha, vou lá no próximo espacinho, ó, da outra florzinha, depois do leque, faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui, ó, pro meu próximo espacinho e faço um bloquinho de três pontos. Finalizo ela, faço uma correntinha, vou lá no próximo espacinho da outra florzinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto no meu próximo espacinho e vou fazer um leque. Faço primeiro os três bloquinho, né, de três, uma correntinha, vou lá no meu outro leque da outra florzinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui pro meu mesmo espacinho e finalizo o meu leque com três, um bloquinho de três pontos altos juntinhos. Assim, assim, conto uma, duas, três correntinhas, vou pro meu próximo e último espacinho e faço só um bloquinho de três pontos altos, assim. Uma, duas, três correntinhas e vou finalizar aqui, ó, dentro, era pra me finalizar aqui, ó, dentro da correntinha. Aqui, ó, dentro da correntinha, eu entro, na primeira correntinha, né, entro e puxo meu fio fazendo um ponto baixíssimo, assim, ó. Então, ficou assim, agora é só cortar essa ponta e finalizar como nós finalizamos os outros. Do mesmo jeitinho, ó, vou puxar meu fio aqui, ó, venho aqui na frente dessas duas alcinhas, puxo meu fio lá pra trás, venho na alcinha anterior, puxo meu fio lá pra trás novamente e depois eu caminho com ele até encontrar aqui, ó, com essa outra ponta e vou cortar meu fio, tá? Vou finalizar aqui e eu volto pra gente continuar. Bom, gente, então, tá aqui, ó, finalizamos a base, né, do nosso tapetinho. Agora, nós vamos trabalhar com o fio verde, né, no meu caso aqui. E aqui, ó, vou fazer, vamos fazer assim, ó, nesse, nesse espacinho aqui, ó, depois desse leque, depois dessa emenda aqui, ó, nesse daqui, ó. Nós vamos fazer, é, dentro dele, quatro pontos altos, duas correntinhas de espaço e quatro pontos altos, até chegar aqui, ó, do outro lado aqui, ó, tá? Antes da emenda aqui, ó, do leque. Então, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos com quatro pontos altos, tá? Só que não são juntos, pontos altos normal mesmo. Então, ó, tenho essa emenda aqui, ó, aonde está o meu leque, nesse próximo espacinho aqui, ó, vamos dar início. Então, pego meu fio, dou uma voltinha aqui, ó, entro aqui dentro, faço um ponto baixo, duas correntinhas, meu primeiro ponto alto. Ó, assim, agora eu vou colocar mais quatro, mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, assim, ó, quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas, vou pro próximo espaço e coloco quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, uma, duas correntinhas e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, duas correntinhas, quatro pontos altos no próximo espaço. É, aqui, nessa parte de cima, é um total de seis bloquinhos de quatro pontos altos. Ele vai acabar no mesmo, no mesmo lugar que começamos aqui, ó, no mesmo espaço, né? Do sendo que do outro lado, né? Então, duas correntinhas, quatro pontos altos. Que aí, nós vamos utilizar três, pra aquele motivo, né, que são os blocos, né, de pontos altos. E depois, vamos fazer três, três bloquinhos do espiral. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer mais um, dois, duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu faço uma correntinha, que é pra me trabalhar essa parte aqui, até chegar aqui, ó, nesse espaço. Que aí, quando chegar nesse espaço aqui, nós vamos fazer, ó, começar a fazer os bloquinhos de quatro pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, uma correntinha somente, e vou fazer quatro, um bloquinho só de três pontos altos aqui, ó, dentro do meu, dentro do ponto baixo, né, que fizemos a emenda. Agora, só três pontos altos, tá? Dois, três, uma correntinha, vou pro próximo espacinho aqui, ó, e faço três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, vou pro próximo espacinho, e faço três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, vou trabalhar aqui, ó, dentro desse, da emenda, né, onde tem um ponto baixo, e faço três pontos altos. Um, dois, três, ó, uma correntinha, e aí, agora, eu já vou começar a fazer os blocos, né, de quatro pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um total de um, dois, três, quatro, é, quatro bloquinhos de três pontos altos, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro. Uma correntinha, e vou fazer no próximo espaço, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, duas correntinhas, quatro pontos altos. Aí, nós vamos fazer isso, até chegar aqui, ó, um total de seis bloquinhos de quatro pontos altos. Finalizou os seis bloquinhos, aí você vai, que ele vai dar bem aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, antes do leque, antes da emenda aqui, ó, do leque. Então, vai dar um total de seis bloquinhos, aí, quando fizer os seis, você faz uma correntinha, e coloca três pontos altos aqui, ó, dentro do, da emenda aqui, ó, onde tem um ponto baixo. E vai repetir o mesmo que fizemos aqui agora, ó, total, vai ficar um total de quatro bloquinhos de três pontos altos aqui desse lado também. Aí, eu volto pra gente finalizar a nossa carreirinha e começar a próxima. Bom, gente, então, fiz aqui, ó, uma correntinha pra mim finalizar minha carreirinha. Eu poderia vir aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha, subir três correntinhas, que seria meu primeiro ponto alto, tá? Pode fazer assim, se você preferir. Eu gosto de soltar o meu fio aqui, e vir aqui, ó, por trás da correntinha. Pego o meu fio, levo lá pra trás. Ó, agora eu volto aqui, ó, no mesmo espaço, no mesmo espaço, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Eu acho assim, fica mais parecido com um ponto alto, e desfaça mais a minha emenda também, tá? Então, agora aqui, ó, eu venho pro próximo ponto, faço um ponto alto, venho pro próximo, faço mais um ponto alto, e nesse último ponto, a gente coloca dois pontos altos dentro dele, que é um aumento. Então, esses três primeiros bloquinhos aqui, nós vamos fazer isso, tá? Ó. Duas correntinhas, vou pro próximo bloco, e faço ponto sobre ponto, total de, são quatro pontos, né? E no último pontinho, a gente faz mais um ponto alto, e aí, a gente completa cinco pontos altos. Ó, no último ponto, coloco mais um ponto. Aí, ó. Então, são três blocos desse jeito, vamos pro último. Duas correntinhas, e vou pro próximo, e coloco ponto sobre ponto. Então, sempre, nós, esses três blocos são desse jeito, a gente faz ponto sobre ponto, no último ponto, a gente coloca um aumento. Duas correntinhas de intervalo. Agora, eu faço duas correntinhas. Aí, ó, eu vou pular esse primeiro ponto, vou lá pro próximo, e coloco um ponto sobre ponto, que agora, esse daqui, esse próximo, os três blocos de quatro pontos altos, nós vamos fazer o espiral. Então, a gente coloca ponto sobre ponto sobre ponto, e aqui dentro do espacinho, eu coloco mais dois. Dois pontos altos. Assim, ó. Tá vendo? Na carreira de baixo, eu tenho quatro, aqui, eu fiquei com cinco pontos. Cinco pontos altos. A mesma quantidade que eu fiquei aqui, ó, nesse aqui também. Então, eu faço duas correntinhas, pulo esse primeiro ponto, eu vou pro próximo, e coloco ponto sobre ponto. Tem que prestar atenção aí, que são três de um jeito, né, e três de outro. Então, aqui, eu coloco dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou pro próximo, e faço ponto sobre ponto. E dois pontos aqui dentro do meu próximo, dentro do espacinho, né? Certo? Olha só. Então, ficamos aqui, ó, com três de um jeito, né, e três de outro jeito, né? Três de espirais. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, e vou pro meu próximo bloquinho, pro meu próximo espacinho aqui, ó, e coloco três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, né, que aqui a gente só coloca uma, vou pro próximo espaço e coloco três pontos altos. Uma correntinha, e eu vou colocar um ponto alto aqui, ó, no último ponto alto aqui, ó, no último ponto alto. Do meu bloquinho, ó, no último ponto alto aqui, ó, no último ponto alto aqui, ó, assim, ó, essa parte aqui vai ficar reta. Então, eu faço uma correntinha, e vou trabalhar em cima dos meus três primeiros blocos, iguais nós fizemos esse aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, uma correntinha, e eu vou colocar ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, ó, no último ponto, eu coloco um aumento, né, que é mais um ponto alto, ó, então, eu fiquei com cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, no último, um aumento, mais um ponto alto. Cinco pontos altos, duas correntinhas, vamos pro nosso próximo e último bloquinho desse jeito. Ponto sobre ponto. Três, quatro, no último, um aumento. Agora, nós vamos trabalhar os próximos três, que é o espiral, né, então, duas correntinhas, pulo esse primeiro ponto, vou no próximo, e no próximo eu coloco ponto sobre ponto, né, total de três, e mais dois pontos aqui, ó, dentro do espacinho. Três, duas correntinhas, vou pra cima do outro bloquinho. Três, dois correntinhas, e vou pro próximo bloquinho, pulo o primeiro ponto, vou no próximo, faço ponto sobre ponto. Três, dois correntinhas, e vou pro próximo bloquinho, pulo o primeiro ponto, vou no próximo, e faço ponto sobre ponto. Um, dois, duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou no próximo e faço ponto sobre ponto, dois, três e dois pontos aqui dentro do espaço. Ó, então, ficamos aqui, ó, do outro lado do mesmo jeito, ó, o bloquinho, né, de pontos altos e aqui do outro lado o espiral. E aí, nós vamos ficar desse jeito, ó, tá vendo? O espiral desse lado, espiral desse lado, os bloquinhos de pontos altos desse lado, os bloquinhos desse outro lado aqui, ó, tá vendo? Uma correntinha, três pontos altos dentro do espacinho. Finalizar essa carreira aqui, né, que já estamos fazendo ela toda juntos, vamos finalizar aqui, uma correntinha, vou pro próximo espacinho e coloco três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha e faço um ponto alto em cima do ponto alto aqui, ó. Uma correntinha e vamos finalizar como finalizamos essa carreira de baixo, tá? Uma correntinha, solto um pouquinho meu fio aqui, ó, venho por trás aqui da correntinha, pego a minha alcinha, levo ela para trás. Agora, eu pego ela aqui novamente, dou uma ajustadinha, volto aqui, ó, no mesmo ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Vou pro ponto seguinte e faço um ponto alto. E aí, vamos seguir aqui, ó, do mesmo jeito que fizemos a carreira de baixo, tá? Tá? Ponto sobre ponto, estamos nos blocos, né, de pontos altos. Então, é ponto sobre ponto, nós vamos ficar agora com seis pontos altos. Ó. Aí, ó, no último ponto, a gente faz um aumento, eu coloco mais um ponto aqui dentro. Duas correntinhas, vou pro próximo ponto, pro próximo bloco, né, e faço ponto sobre ponto. Dois, dois, três, quatro, cinco, mais um, seis pontos altos, ó. Uma correntinha, duas correntinhas, vou pro próximo bloco, faço a mesma coisa. Ponto sobre ponto, dois, três, quatro, cinco, mais um, seis. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer uma correntinha, e eu vou fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço. Uma correntinha, pulo uma correntinha, um ponto alto de base, venho pro próximo trabalhar aqui no meu espiral agora. E aí, eu faço um ponto alto, vou fazer ponto sobre ponto, e aqui também nós vamos ficar com seis pontos altos. Então, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, aqui, ó, dentro do meu espaço, eu coloco mais dois pontos altos. E aí, eu completo seis pontos altos. Assim, ó. Tá? Duas correntinhas, pulo esse primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Finalizar essa etapa aqui, aí depois você faz do outro lado igualzinho nós estamos fazendo esse, tá? Um, dois, três, quatro, aqui dentro do meu espaço, eu coloco dois pontos, e aí eu completo seis pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho pro próximo, e faço ponto sobre ponto. Um, dois, três. Um, dois, quatro, mais dois aqui dentro do espacinho, seis pontos altos. Ó, como ficou. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, ó, uma correntinha, vou pro próximo espaço, eu coloco um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, vou pro próximo espaço, e faço três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho aqui, ó, e aqui dentro a gente pode colocar os três pontos altos juntinhos, e eu posso também colocar esse último ponto em cima do ponto alto, tá? Você decide, acho que eu vou colocar tudo aqui dentro, o meu aqui, tá? Assim, aí eu faço uma correntinha, e vou pro meu próximo bloco trabalhar parte dos bloquinhos, os três bloquinhos de pontos altos aqui, ó. E aí, você vai repetir tudo que nós fizemos aqui, ó, desse jeito, depois vem os espirais, né, aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer aqui os bloquinhos, ponto sobre ponto, aumento no último ponto, duas correntinhas, os três blocos. Chegou aqui nesse espacinho aqui, ó, de cima, você faz uma correntinha e um ponto alto aqui, ó, separando, né, esse desenho desse outro aqui, ó. Então, faço um ponto alto aqui, uma correntinha, é, e pulo o primeiro ponto, e vou fazer os meus espirais aqui, ó, que são três espirais. Igualzinho nós fizemos desse lado aqui, ó, tá? É só repetir o que nós fizemos desse lado, vai fazer desse outro lado aqui. Quando chegar aqui, ó, pra fazer a emenda, eu volto junto com você. Finalizei aqui a minha carreirinha, já dei uma adiantadinha aqui, ó, no ponto, pra vocês verem, né, pra não adiantar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a próxima carreira, nós estamos aqui na quarta carreira do verde, né, vamos continuar fazendo, repetindo isso aqui, ó, ponto sobre ponto. Ó, ponto sobre ponto. No último ponto, a gente faz um aumento. E agora, ó, eu fiquei com sete pontos altos. Duas correntinhas e vou pro próximo bloquinho. Então, vou fazer esses dois aqui, ó, e eu volto pra gente fazer esse pedacinho aqui juntos. Olha só, a gente fez aqui, ó, os três bloquinhos, os três blocos de pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó, uma correntinha, venho pro próximo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, vou pro próximo e faço um ponto alto. O nosso espiral, né, que é ponto sobre ponto. Vamos trabalhar agora os três espirais. Ponto sobre ponto. E, dentro do espacinho, eu coloco dois pontos. E aí, a gente fica com a mesma quantidade de pontos lá dos bloquinhos aqui, ó. Mesma quantidade, três, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas, vou pro próximo espiral. Tá bom? Vamos seguir essa sequência aqui todinha, ó, quando você finalizar os espirais aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó, com dois pontos aqui dentro. Uma correntinha e eu vou fazer aqui, ó, os espirais e eu volto pra gente fazer esse pedacinho aqui junto, tá? Olha só, terminei os espirais, ó, os três. Uma correntinha, vou pro próximo bloco e faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, faço, vou pro próximo espacinho e coloco três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha e vou colocar um ponto alto aqui, ó, em cima do último ponto alto do bloquinho. Uma correntinha e aí eu vou trabalhar meus bloquinhos de dez pontos altos. Três bloquinhos de pontos altos aqui, tá bom? E igualzinho nós fizemos aqui, ó, do outro lado, tá bom? Essa parte aqui agora vai crescendo. Finalizou a parte dos bloquinhos aqui, os três blocos, você vai fazer uma correntinha e um ponto alto aqui, ó, dentro do primeiro espaço. Uma correntinha, um ponto alto dentro do próximo espaço, tá bom? Uma correntinha e vem pro trabalhar os espirais aqui, ó. E segue, tá? Nós vamos fazer um total, aqui nós estamos na quarta carreira, né? Uma, duas, três, quatro. E é um total de uma, duas, três, quatro, cinco, são um total de seis carreiras crescendo. Se você precisar de fazer mais carreirinhas, você pode fazer até finalizar essa parte, tá? Você vem crescendo aqui com os espirais até finalizar aqui, tá bom? Mas o meu aqui eu vou fazer um total de seis carreirinhas. É porque às vezes o seu ponto é mais apertado, ou talvez você esteja trabalhando aí com o número seis também, né? Então, você pode fazer isso. Pode aumentar aí mais umas três carreirinhas, eu acredito. Tá bom? Então, eu vou dar minhas voltinhas todas aqui, já mostrei pra vocês aí, é só seguir a sequência, tá? Já mostrei como a gente finaliza, né? E quando começa a carreirinha. Então, eu vou fazer as minhas seis carreirinhas aqui no total, né? Já tem quatro pronto, tô fazendo a quarta, né? Mais duas. E eu volto pra gente ver como ficou. Bom, gente, então, olha só. Fiz aqui as minhas seis carreirinhas, olha só como ficou. Agora o nosso vídeo vai se encerrar por aqui, aí na próxima, na próxima videoaula a gente finaliza o tapetinho Sofia, tá bom? Esse vídeo vai estar sendo liberado no dia cinco, né? De janeiro, na sexta-feira. E o próximo vídeo, o vídeo da segunda videoaula vai ser liberado no dia nove de janeiro, tá? Na terça-feira. E aí, assim que liberar, eu já coloco o link aqui no vídeo da segunda videoaula. Se você não sabe, a descrição, né? Eu vou colocar o link na descrição. Ele fica... É só clicar aqui, ó, em cima do título do vídeo que você vai direto pra descrição. E lá eu vou deixar o link, o link com as letrinhas azuis. É só clicar em cima que você vai direto pra segunda videoaula, tá? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.